Música Música Vou sair pintando sete, pintando sete Pintando sete, seja aqui, ali ou lá Sim, 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 blá, blá, blá A alegria que começa com a luz do dia, a luz da lua Muita cara engraçada, muita folia e gargalhada Sete, sete são catorze, três vezes sete Tenho sete namorados, só posso casa com um, só posso casa com um Mas um é pouco, diz um ditado, dois é bom, três é demais Calma rapaz, me calma nada, quero é mais pintado Sete, são todos quarenta e sete Música 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 E aí 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 Gostou da coreografia Gostei Só que essa coreografia tem a minha turma também que eu trago né Só que eles não puderam vir Tu tem paquitos? Tem, é Big Boy que a gente chama Big Boy e Big Girl E aí Comadre Viu, não falei que eu vinha? De Paquita Rosa, olha Em homenagem Em homenagem, pra voltar as origens Tô cheia de novidade pra te contar Conta Olha, o disco tá saindo agora O disco do programa Pintando 7 Tá saindo agora no finalzinho de março E tá ensaiando o musical infantil também lá em São Paulo Dá uma close nela, dá uma close nela Dá uma close nela, gente Olha como ela bonita, ela é minha paquita Te chamei de Andréia Fala Andréia pra ver, fala Ó Andréia De novo, de novo Andréia É, pode chamar de Paquita Paquita Não tem jeito Mas Camaroto Cê já sabe a minha música? Mais ou menos Eu tô aprendendo É? Primeira mão pra você aqui Primeira mão? Nunca tinha cantado em lugar nenhum Só pico pra mim Nojenta Tchau Então mais um pouquinho Mais um pouquinho Porque a primeira mão vai de segunda agora Vamos lá De segunda, já sabe tudo? Ai 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 Vamos ver Vou sair pintando sete Pintando sete Pintando sete Seja que ali ou lá Sim, ti, ti, ti Sim, blá, blá, blá A alegria que começa Com a luz do dia Com a luz da lua Muita cara engraçada Muita folia E gargalhada Sete 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 São catorze Três Vem sete Vem sete Vem sete Vem sete namorados Só posso chucar Tá bom Só posso chucar Tá bom Não é gostou, né? Eu vou, hein? Vou voltar, volta Volta? Volta Então volta Tá bom? Tá bom Então eu vou pra lá e depois a gente conversa Fica no fundo Que dia ai? Nós estamos precisando de Paquita É? Viva Um dia que... Volta Vem cá camarada, então eu vou voltar, tá bom? Tá bom Só agora deixa eu ir que você tem que encerrar Tchau 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 Tchau